Boa noite, é Lula! Lula 13 na virada aqui do Projeto Ar. Eu, Augusto Ramaciotti, advogado, poeta, compositor e produtor pornográfico, queria entrar dando a boa vinda pra você, a boa notícia de que Lula virou eleição. E aí, Márcio? E aí, vamos comemorar muito hoje? Vamos e vou dizer o seguinte, hein? Vocês que conectaram aí agora, estão assistindo a gente, não desliguem, acompanhem a gente, porque a gente vai dar o passo a passo aqui da apuração, né? E vamos ficar de boa perto de vocês aí, ok? É isso. É isso aí, pessoal. Então, nós estamos aqui direto acompanhando do TSE o resultado aí das eleições. Agora, Luiz Inácio Lula da Silva, presidente, 50,01. Acabou de ultrapassar Jair Messias Bolsonaro na corrida presidencial. Nós vamos também estar falando aqui, direto pra vocês, das eleições dos estados. A produção vai estar alternando aí. Nós temos eleição importante em São Paulo e outros estados aí da federação. Então, também vamos estar acompanhando aí com vocês. E estamos vendo aqui o nosso público já falando aqui com a gente. Pessoal, quero mandar um abraço aí pra nossa colega advogada, a doutora Adriana. Um forte abraço. Que nervoso, né, doutora? Virou isso aí. Já era esperado, né, que o Lula fizesse essa virada aí. E as pesquisas não estavam dando uma eleição apertada, né? Até por isso que a campanha de Jair Bolsonaro começou a adotar medidas, né, como ele mesmo diz, de fora das quatro linhas da Constituição. Começou a fazer uma série de expedientes. A semana já começou tensa, com aquele episódio lamentável do Roberto Jefferson jogando granada, atirando em policiais federais. Depois tivemos o atentado fake do candidato a governador de São Paulo, do Tarcísio. E agora tivemos aí, né, já nas eleições, a Carla Zambelli, deputada federal aí, aliada do bolsonarismo, perseguindo um cidadão brasileiro com arma e empunho. E tivemos a Polícia Rodoviária Federal armando aí para impedir os eleitores brasileiros aí do Nordeste de fazerem a sua votação. Então, nós vamos estar falando tudo aqui, mas a verdade é que as pesquisas eleitorais davam uma eleição relativamente segura para o ex-presidente, candidato a presidente Luiz Inácio Lula da Silva. É isso que falavam todas as pesquisas. Por que isso? Porque, na pior das hipóteses, o Lula ainda vencia. Ainda que, na margem de erro, o Bolsonaro tivesse mais dois votos, mais 2% dos votos e o Lula menos 2% dos votos, o mesmo assim, a eleição seria favorável ao Lula. Então, as pesquisas dando uma vitória confortável para o Lula. Agora, para nós que somos eleitores e sabemos da importância dessa eleição para o futuro do Brasil, e eu diria até mais, o futuro da humanidade, essa é uma eleição que quem está votando em Bolsonaro não se deu conta ainda do que está em jogo. Não caiu a ficha para essas pessoas, acha que é uma eleição entre direita e esquerda, acha que é uma eleição entre um candidato mais conservador com um candidato menos conservador e não é isso, pessoal. O que está em jogo aí é o destino da própria humanidade. Por isso que a eleição do Lula e a eleição no Brasil, e certamente a eleição do Lula será comemorada em todo o mundo, não será comemorada só no Brasil, será comemorada em todo o mundo, porque nós temos que provar que a humanidade não faliu, nós temos que provar que a humanidade tem condições de dar certo. E a vitória de Bolsonaro no Brasil será o decreto de que a humanidade faliu, a humanidade deu errado. Vamos passar a palavra aí para o Márcio fazer suas considerações iniciais. Eu acho que a palavra, desde o início, nós fizemos essa virada para a parte política, que é exatamente onde estamos aqui hoje, no domingo, nessa live política nossa, falando sobre democracia. Tudo se tratava da democracia, você poder votar, poder escolher o candidato que você quer e exercer isso com tranquilidade. Não aconteceu isso, e todos os movimentos contrários a isso foram do outro lado. Então, eu acho que terminamos com sucesso, porque nós fizemos campanha sim, falamos sobre isso, justificamos por que a pessoa deveria escolher o Lula e não o Bolsonaro, e eu acredito mesmo que isso vai se concretizar agora, daqui a pouco. É, então, é mais importante, né, Márcio, do que a gente ter feito ou não campanha. Eu não me considero ter feito campanha. Eu aqui me considero ter buscado passar credibilidade, porque cada cidadão vai ter direito de votar no candidato que ele quiser. O que nós queríamos passar era o que cada um representava para que as pessoas escolhessem conscientemente. Mas a verdade é que isso não aconteceu para boa parte da população brasileira. Boa parte da população brasileira ainda está na Idade Média, ou seja, ainda está valorando o seu voto com base em questões que estão à margem do tempo que ela está vivendo, que é o século XXI, onde a humanidade já fez uma série de descobertas científicas, onde o conhecimento já se desenvolveu bastante, e as pessoas, é uma discussão que nós fomos educados a falar isso, a pensar isso, que política não se discute, que futebol não se discute, que religião não se discute. E a verdade é que o brasileiro ama discutir futebol, zoar um ou outro, conversar sobre futebol. Nós estamos vendo que é possível conversar sobre religião e nós vamos ter que conversar sobre religião, porque é importante que a gente ajude essa parcela da população brasileira a sair da Idade Média, porque a religião precisa ser afastada do Estado, e o Estado se afastar da religião. Não é possível que, no século XXI, as pessoas estejam achando que não são elas que decidem o seu destino, não são elas que fazem a sua própria escolha, mas elas são tangidas por um ungido de Deus que vai determinar quem é o candidato que vai ser esse candidato ungido por um Deus que vai salvar essas pessoas e vai dar um futuro melhor a essas pessoas. Então, nós temos que conscientizar essas pessoas que vai ser exatamente o contrário, vai ser o fato de elas terem consciência da sua vida e da luta que precisa ser feita para que elas busquem uma vida melhor, um futuro melhor, uma condição de vida melhor. Então, é isso que vai estar colocado. E, na questão política, o que nós temos que ponderar é que o Lula uniu muita gente em torno dele, desde o próprio Ciro Gomes, a Simone Tebet, todos aqueles economistas, Fernando Henrique Cardoso e o Serra... José Sarney. José Sarney, uma série de adversários históricos, o próprio Alckmin, que foi agora vice na candidatura do Lula, exatamente porque o abismo que representa o Jair Bolsonaro é a eliminação. Ou seja, eu não posso debater política com alguém que, no fundo, o que ele deseja é a minha eliminação. Complicado, não é? Independente de quem seja. Ele estava querendo levar os opositores para a ponta da praia. Você, como ex-militar, sabe o que é a ponta da praia? É a desobra de corpos que foram assassinados, que foram mortos. Então, você não tem como conversar, debater com uma pessoa que, ao fim e ao cabo, quer a sua eliminação, que é a sua morte, que é o seu extermínio, que você seja eliminado do mapa. Então, ao fim e ao cabo, o Bolsonaro e o bolsonarismo representam isso. Por isso que uma série de forças se uniram em torno do Lula, porque perceberam que esse abismo, essa linha, não poderia ser ultrapassada de forma nenhuma. Sem falar que ele interditou o debate na sociedade brasileira, porque ele cria não só o antagonismo, as pessoas deixam de ser adversários, diferentemente de você ter um trabalhista, e um liberal, um socialista e um anarquista. No final das contas, as pessoas ali vão estar divergindo qual é o papel do Estado, se vai ter mais ou menos concentração de renda, qual vai ser a forma de representação, qual vai ser o grau de independência entre os poderes. Então, isso é uma coisa. Outra coisa é você aniquilar esse debate para, através de uma linguagem imperativa, você interditar, através da força da coação, qualquer oposição a você. Então, evidentemente, que a reeleição de Bolsonaro iria representar o extermínio de qualquer oposição ao governo dele. São aquelas linhas do fascismo que a gente foi falando na live passada. que a gente foi falando na live passada. E aí que a gente foi falando na live passada. que a gente foi falando na live passada.